Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, olha aí. E um belo dia ele foi pra escola, dar uma estudada. Do nada avistou uma menina, mas que bela que gata. Ele até te chamava de vida, e tu nem dava bola. Hoje ele quer a melhora pra família, de perreco tofora. Eu te avisei que o mundo gira, de mim tu desacreditou. Fui em busca dos meus progressos, minha vida mudou, minha vida mudou, minha vida mudou. E tuas amigas, que nunca me pegariam, hoje me chamam de vida. Querendo relação, vou partir bailão, sem tocar os foguetão. E aquela menina, hoje chama de mozão. E tuas amigas, que nunca me pegariam, hoje me chamam de vida. Querendo relação, vou partir bailão, sem tocar os foguetão. E aquela menina, hoje chama de mozão. E um belo dia ele foi pra escola, dar uma estudada. Do nada avistou uma menina, mas que bela que gata. Ele até te chamava de vida, e tu nem dava bola. Hoje ele quer a melhora pra família, de perreco tofora. Eu te avisei que o mundo gira, de mim tu desacreditou. Fui em busca dos meus progressos, minha vida mudou. Minha vida mudou, minha vida mudou. E tuas amigas, que nunca me pegariam, hoje me chamam de vida. Querendo relação, vou partir bailão, sem tocar os foguetão. E aquela menina, hoje chama de mozão. E tuas amigas, que nunca me pegariam, hoje me chamam de vida. Querendo relação, vou partir bailão, sem tocar os foguetão. E aquela menina, hoje chama de mozão. DJ Ruivo, El Fenômeno. O terror dos modinhas. E um belo dia ele foi pra escola, dar uma estudada. Do nada avistou uma menina, mas que bela que gata. Você mesmo! O terror das medias. Ou quem acredita 개배� SK —